O Batista agora vai falar a verdadeira idade dele, a idade que ele tem agora mesmo. Grande idade. Batista, qual é a tua idade? Fala certinho. 29 anos. De idade ou de vida? De vida. Fala da gatinha de hoje. A gatinha que tu pegou. Outra foto vai vir. Fala da onde? Fala da gatinha. Por que ela não veio hoje a gatinha lá? Pecado. Pecado. Como é que eles falam lá na igreja? Eles falam o que na igreja? Jesus. Jesus. Saiu. Saiu bravo, vem cá. Só mais uma coisinha, vem cá. Só mais uma coisa, vem cá. Tem outro foto já vai vir. Pai rabo. Pai rabo, Heiça. Pai rabo. Obrigado.